Oi gente, tudo bem? Vamos a mais uma receita low carb, muffin de abobrinha ou empada de abobrinha. Fica uma delícia, vamos lá? Nós vamos usar uma abobrinha ralada com um pouquinho de sal e pimenta do reino. Então vamos colocar uma cebola pequena ralada, dois ovos, meia xícara de queijo ralado, meia xícara de requeijão cremoso, meia xícara de salsinha, uma colher de sopa rasa de fermento. Misture bem todos os ingredientes. Por último acrescente uma xícara de mussarela ou queijo de sua preferência. Misture novamente. Unte as forminhas com azeite e alguma farinha low carb que você tenha, de amêndoa, de frango, de berinjela. Coloque então a massinha, leve ao forno 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Prontinho, receita rápida e gostosa. Curtiu, dá um joinha pra mim, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigada. Beijos.